Não é um vlog, mas é um vídeo super hiper especial. Uma, duas, três, quatro, cinco caixas. Uau! E agora nós temos aqui também a cadeirinha. Tudo deu valor de... Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não é um vlog, mas é um vídeo super hiper especial, porque quem é mamãe de primeira viagem vai concordar comigo, que é muito emocionante e a gente fica super empolgada e aliviada de começar a receber o enxoval da bebê. Então hoje as caixas já começaram a chegar do carrinho da bebê, da cadeirinha, e eu tô muito empolgada pra abrir as caixas junto com vocês. As caixas chegaram ontem, mas eu trabalhei o dia todo, o mix também, a gente não teve tempo de abrir e nem filmar. E nós estamos super ansiosos pra ver tudo, se veio de acordo com o que a gente comprou. Quem tá assistindo os nossos vídeos anteriores do enxoval da bebê, sabe que nós compramos o carrinho, a cadeirinha, tudo na loja Baby Park. Então se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui linkado pra você assistir e ver o tanto que a loja é boa. E a entrega foi super rápida, demorou uma semana e meia pra chegar tudo, mas vamos deixar de papo e vamos abrir as caixas, porque eu quero muito ver o carrinho da bebê montado. Eu tô muito aliviada, porque desde quando eu descobri a gravidez, eu ficava pensando por onde que eu vou começar o enxoval da bebê. E confesso que a parte mais difícil pra mim foi a compra do carrinho. Vocês viram que a gente demorou o dia inteiro na loja pra escolher esse carrinho, então eu espero que veio de acordo com o que a gente realmente comprou lá na loja. Então vamos abrir as caixas, o Miks tá aqui pra me ajudar. Baby! Oi gente! Então vamos começar a abrir as caixas. Nós estamos muito animados. Vamos lá! Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco caixas. Vamos começar com essa? Sim. Essa aqui vem a bolsa da mamãe. A bolsa. Então a primeira coisa que nós estamos abrindo é a bolsa que veio junto com o carrinho. Tudo que a gente vai mostrar aqui veio tudo junto com o carrinho. Só a cadeirinha de balancinho que a gente comprou separado, mas o bebê conforto, a bolsa, veio tudo no mesmo pacote do carrinho. A gente comprou tudo incluído num preço só. E a bolsa é bem grande, super espaçosa. Tem lugar pra colocar mamadeiras, tem o trocador. É bem fofinho o trocador. A bolsa tem um espaço bem legal. Gostei da bolsa. Aqui nós temos o saco de colocar o bebê, porque como aqui é muito frio, é necessário ter esse saco pra colocar o bebê dentro do carrinho. Ele é bem confortável, bem quentinho. Next box, baby? Next box. Essa caixa tem o bebê conforto. Uau! Realmente legal. Uh-huh. Você gostou? Sim, é muito bonito. Vamos ver, como é isso. Eu também pedi adapters. Uh-huh. Você pode colocar o carrinho. E você pode colocar o Maxi Cozy lá também. Ah, ok. Porque isso é uma marca diferente. Sim. Então aqui nós temos o bebê conforto que a gente ganhou. Você compra o carrinho. E aí você ganha o bebê conforto de graça. Que coisa boa, né, gente? E esse bebê conforto não é da mesma marca do carrinho. Por isso que a gente precisou de adaptadores. A gente comprou separado o adaptador. Muito bonito. Sim. E o Gostei. Não é tão pesado, certo? Não é tão pesado. Não é muito pesado. Eu gostei bastante. Bem confortável. E o bebê conforto é dessa marca Joy. Baby Joy. Yes. Próxima caixa. Which one, baby? Which one, baby? Temos então a primeira parte do carrinho, que é essa aqui. Pra quando o bebê já tá maiorzinho, já tá sentando. A gente tem que olhar pra que idade que é essa parte. Essa é a parte que ela vai usar nos primeiros meses. Pra ficar deitadinha. Eu tô super feliz. Eu realmente gostei desse carrinho. E a marca é Kids River. Aqui é o colchãozinho. O matrase. Aham. Super confortável. E agora, o brake. Aham. A última parte do carrinho. Peças. Wheel. Aham. Rodinha. Não faça a mínima ideia de como que seja pra montar esse carrinho. Agora o Mix tá colocando as rodas. Porque na hora de colocar dentro do carro, você pode tirar tudo na maior praticidade. Até agora, a gente tá bem feliz com o carrinho, com tudo que chegou. E aqui em casa, a gente não tem espaço pra deixar o carrinho montado. Então, depois a gente tem que desmontar tudo de novo e guardar dentro da caixa. Porque não temos espaço pra deixar tudo por enquanto, antes da bebê chegar. Uau. E quando você quiser desmontar, porque eles não se tornem, você puxa esse botão. E eles ficam direitos. Ok. E você clica isso. E aí você vai... Veio também a bombinha de encher os pneus. E, gente, é muito gratificante ver assim que o enxoval tá tomando forma. Essa semana nós vamos comprar a cômoda pra organizar as roupinhas. A caminha vai chegar também. Então, eu tô muito feliz. Coração tá, sim, esbanjando felicidade. Porque eu tava muito ansiosa pra ver tudo tomando forma. E agora já tá fazendo sentido. O enxoval já tá quase completo. E agora nós temos aqui também a cadeirinha que a gente vai abrir. A armação do carrinho já tá pronta. Agora o Mix vai colocar a primeira parte que ela vai usar. Super prático, realmente. Então, essa é a cor do nosso carrinho. Tinha essa armação prata e tinha preta. Eu preferi a prata. Eu achei que combinou com o cinza. Ficou bem bonito. E aqui eu posso colocar ele mais alto, mais baixo. Como eu sou baixinha, vai ficar assim no mais baixo. Muito prático, super confortável. Eu tô realmente apaixonada nesse carrinho. Eu acho que a gente fez a melhor escolha. Porque, como vocês viram no vídeo, a gente queria um carrinho bonito, prático, confortável. Que se encaixasse com o valor que a gente queria pagar. Então, foi ótimo a nossa compra. A gente tá muito feliz. Ele é muito confortável. Essa aqui será a primeira parte do carrinho que a bebê vai usar. E aí agora a gente vai colocar também a outra parte. Que é quando o bebê tá maiorzinho, sentando já. Tudo é muito prático pra colocar e tirar. A gente tá aqui montando o carrinho e a bebê tá fazendo a festa aqui dentro. Mexendo de um lado pro outro. Acho que ela já tá entendendo que os presentes dela já tá chegando. Porque ela tá fazendo uma festa aqui. Tá mexendo, a barriga tá indo pro lado de lá, pro lado de cá. E aqui atrás pode mudar se quiser deitar o carrinho. Ou deixar ele mais em pé. Tem como. O carrinho veio exatamente como a gente viu na loja. Estamos felizes. Não tem nada de errado com o carrinho. Então é muito bom que a gente não precisa voltar ou trocar alguma coisa. E agora nós vamos abrir a cadeirinha. Que eu tô muito empolgada. A cadeirinha tinha ela marfim e tinha rosa. A cor marfim que tinha lá eu não gostei muito. Eu já tinha visto dessa cadeirinha uma cor cinza claro. Eu tinha gostado. Porque na verdade eu tava querendo comprar tudo mais neutro. Mas eu gostei do rosa. Então era a cor que eles tinham. Tô feliz demais. Mas a bebê vai ficar linda nessa cadeirinha. Vamos ver como que ela é. Tem essa parte aqui que é bem confortável. Vem os brinquedinhos pra ficar balançando. Que eu achei bem legal. E a cadeirinha está pronta. E a cadeirinha pode levantar ou pode deitar ela mais também. Gostei muito. Did you like, baby? Yes. Beautiful color. E pra fechar o carrinho pra colocar no carro. Vamos ver como que é. Here. This. E fica bem pequeno. Super prático. Esse modelo também se encaixou pra gente. Porque nós temos um carro pequeno. Então não podia ser um carrinho que quando desmontasse pra colocar no carro ficasse grande. Agora a gente vai colocar com o bebê conforto. E assim fica também com o bebê conforto. Não foi fácil escolher o carrinho. Mas a gente fez uma ótima escolha. Porque nós estamos muito felizes. Eu achei lindo a cor, o modelo. Então agora deixa eu falar os valores pra vocês. De quanto a gente pagou. Quanto custou tudo. No dia que a gente comprou esse carrinho. Tinha uma promoção. Que você comprava o carrinho. E ganhava o bebê conforto. Então se você for comprar esse bebê conforto separado. Ele custaria 129 euros. Mas a gente ganhou ele incluído no carrinho. E a cadeirinha custou 73,95 euros. Então tudo deu um valor de 637,80. Foi um preço justo. A gente não queria pagar mil euros por um carrinho de bebê. Não fazia sentido pra gente. Então nós estamos satisfeitos. Eu não poderia estar mais feliz. Também veio no carrinho a capa de chuva. Porque aqui na Holanda chove constantemente. É uma coisa necessária. Não podia faltar de jeito nenhum. Porque aqui só chove nessa Holanda. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu tô super feliz de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado da nossa escolha. Esse é um modelo tradicional de carrinho aqui na Holanda. E eu amo, acho lindos modelos de carrinhos aqui da Holanda. E esse particularmente eu tô apaixonada. Porque encaixou direitinho no que a gente queria. Praticidade, conforto, valor, a cor. Eu gostei muito da cor também. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga. Que eu tô sempre lá mostrando o meu dia a dia pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pra acompanhar tudo que a gente faz por aqui. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Take your time, girl. Just leave it to me and hold on to love. Feel you getting closer every beat. Take your time, girl.